Música Então, presidente, aproveitar um pouquinho para a tribuna. Eu estou com um laudo técnico, lá da unidade nossa de conservação, desde 2014. Então, ele aborda, para não ficar repetitivo aqui na tribuna, aborda o parcelamento de solo, zoneamento, cadastramento, bacias de contenção. Eu estava estudando esse laudo técnico, que é da promotoria de três corações, trabalhando em cima da comparsa. Aí o pessoal que me passou essa documentação falou, não, vereador, você tem que trabalhar em cima de outra situação também. Porque esse documento aqui tem o trabalho de uma ata dentro de outra ata, o parcelamento de solo, tudo fotografado, registrado. E tem um dinheiro desse, até agora, nesse momento. E o vereador aqui está, desde o começo do ano, brigando, as placas de sinalização educativa, interpretativa, de advertência. Não tem nada, até agora. Estão sendo feitas. E aqui também ele aborda o nosso conselho, que é o Podema, ele aborda que o Podema, ele se encontra uma vez por mês, mas não é efetivo. Também aponta que falta fiscalização dentro da APA, não tem nenhum tipo de fiscalização lá dentro. Então eu estou estudando isso aqui, tem projeto já das nascentes, vou esperar amanhã, ver o que acontece lá na reunião do departamento nosso, do Podema, presidente. Porque ali na área do Cantagalo ali, é uma área ambiental e já vem de um atraso, já de mais de décadas. Mas eu senti uma omissão da administração nossa, não vou falar só do executivo, porque ele sabe o que tem que fazer ali naquela área nossa ali da APA. E fica só me enrolar na gente. E esse final de semana, desde semana passada, os moradores vêm fazer as suas reclamações, lógico, que eles que pagam o salário da gente. Então a gente tem que estar escutando, né? E eles reclamam o departamento nosso de meio ambiente, e o departamento nosso de meio ambiente manda eles ligarem, eles denunciarem. Esse não é um serviço do pessoal lá da área do Cantagalo. Eles estão ajudando a passar a informação para o departamento nosso de meio ambiente. E o departamento nosso de meio ambiente pede para a boa população ligar para a polícia. E não é a polícia que vai resolver esse caso de nós no Cantagalo. É até um departamento de meio ambiente efetivo, que é passivo, porque quinta-feira passada eu passei isso lá na captação de água lá, que está a novela agora das bacias. Entro em contato com os vereadores, porque a gente fica sozinho. Você vê que o departamento de meio ambiente estava sobrecarregado porque estava tendo muito incêndio. Liga para o presidente do Codema, o objetivo com ele, até hoje notificou o chefe do departamento de estrada pela agressão que teve ali perto da captação de água. Semana passada o vice-prefeito falou que os caminhão, e estava mesmo, e a máquina estava lá para fazer as bacias de contenção. Aí eu acho que a gente é trouxa. Não, desce aí, vamos fazer as bacias. Tirou licença no EF? Não. Então já vai para mais de semana, o departamento de meio ambiente, não só o departamento de meio ambiente, os fiscais de lei de postura do nosso município, não tem que trabalhar só aqui na cidade, não. Eu já conversei com ele. Ele tem que trabalhar lá na APA também. Então, estou com reclamações lá do pessoal lá da APA, que não está sendo atendido no departamento de meio ambiente, que está pedindo para eles fazerem o serviço, agora eles já falaram para mim, são pagos para isso. É o que eu falei para o vice-prefeito. Ah, quer fazer a bacia de contenção? Mas já passou mais de semana, não é licença do EF, é uma guia, é uma autorização. Isso aí não é demorado. Só que eu sou um vereador. Eu não sou engenheiro, não sou técnico, sou estudioso. Mas eu não posso assinar nada e não posso fazer nada. Porque se a gente começar a fazer as bacias de contenção ali, se não tiver as autorização, é mais uma denúncia e mais ônus para o município. Eu até agora não denunciei, porque eu liguei para o presidente do Podema, liguei para os vereadores aqui, eles não sabiam dessa história. A presidente também sabe, os outros vereadores também sabem. Só que estão me enrolando. Eu vou esperar amanhã a reunião do Podema, para ver o que vai decidir, como que vai ficar assim, porque quem está prejudicando ali também a área da APA é o próprio município. Então, o município tem que tomar providências, porque está assoreando tudo ali mesmo ali. e parar com isso. Se não, aí tem um departamento, como eu falei para o vice-prefeito, você tem o CRIFIT, eu não sei o nome de direito, mas eu acho que tem esse, o CRIFIT, lá de uma engenharia. E temos o Vinícius também, e temos dois engenheiros. E ainda tem a Maga ainda, que presta assessoria para nós aqui no município. Então, eles não conseguiam fazer nenhum trabalho ambiental ali. E aonde que está aí nesses 80 mil reais? Que chegou até agora e não quer gastar nada na APA ali. Então, é o dinheiro do meio ambiente que está envolvido nisso aí. A minha indignação é que eu me senti sozinho lá na área da APA, no meio de todo mundo lá que está cobrando a gente. A gente fica até meio perdido. Igual ontem mesmo, tinha carregadeira e caminhão. Se o município descer lá com o fiscal de postura e multar o cidadão que está fazendo essa agressão, que os vizinhos me ligaram e falaram, sai no seu quintal que você vai ver. Se multar ele lá em 2 mil reais, 3 mil reais, não vai entrar no nosso cofre, do nosso município. Por quê? Nós não temos nenhum projeto protocolar lá na área ambiental. Aí eu falei para a pessoa olhando e pronunciando. Eu também estou engessado, porque se vai multar, cidade vizinha vai pegar essa multa. Ah, mas vai deixar continuar fazendo a obra? Eu falei, tem que notificar. Vai ir na reunião do Codema para perguntar se o cidadão tem um projeto, para ele estar construído lá, que a gente tem certeza, tem 9% que ele não tem. Então não interessa nada, eu deixo de batir os fiscais de postura e ficar multando o pessoal no Catagalo e em outra cidade vizinha e ficar pegando dinheiro nosso. Porque essa casa já escreveu para o promotor e o promotor já orientou o que a gente tem que estar fazendo para pegar essas multas. Só que até agora esse motivo não deu um passo. Não deu um passo. Então é muito dinheiro que a gente fica perdendo com multa e arrumando a imunidade ali com as pessoas. Eu não ando atrás de maquinário para denunciar ninguém. Eu estava subindo para vir trabalhar. Encontrei primeiro dia o operador que não tem cubo de nave, que nem é do nosso município, que eu prefiro o Gavião, que o Gavião já sabe aonde que é a área ali, pode mexer ou não pode mexer. Não obedeceu. O seu Eugênio que estava acompanhando a patrol, ele prometeu para mim que na semana seguinte ia ter a Ritim fazendo as passeias lá na área de recarga, subindo aquela montanha ali. Quer ver? Tudo a área de recarga. Cruzeirinho, a montanha do Juan, aquela parte que desce até no Belo de Doido. Parece que faz o propósito. Semana que entra, a Ritim vai estar aqui para fazer as passeias. Já passou mais de duas semanas. Até hoje eu não vi essa Ritim lá. E a chuva está jogando toda a terra no leito para descer nas cachoeiras e nas nascentes. Mentiu de novo. Vim para a cidade, peguei de novo o patrulheiro trabalhando sem o encarregado de estrada, sem o departamento de engenharia nosso. Então, por que tem quadro funcionário para tomar conta do departamento nosso de estrada? Ele está mais de uma área sensível daquela lá. Choveu, graças a Deus. Mas temos que cuidar, porque está assoreando. Imagina quantos caminhos de terra já desceram lá para dentro do Ribeirão, nessa chuva. É cubo de quem? Nessa hora não parece o culpado. Ninguém quer assumir lá que o operador estava trabalhando lá sem ordem de ninguém. Então, dando a cabeça dele, vou meter aquela patrulha, esse barranco e jogar lá dentro da árvore. Então, eu acho que está tendo uma omissão, sim, da parte do executivo e nós também, porque a gente está ajudando a administrar. Só que a gente está cobrando aqui, faz o trabalho na tribuna, porque o trabalho do vereador é mais lento. Mas eu vou querer saber o que vai ser dinheiro, presidente. Onde foi gasto de dinheiro e por que não faz trabalho ambiental ali dentro da APA nossa? É onde? E é onde que estão os projetos da APA também? Porque é ali que a gente tem que cuidar. Das nascentes, cercar as nascentes, as bacias de contenção. Fica um deboche na cara da gente. Só que isso aqui eu já tenho lá do técnico, vou esperar a reunião do Podelo amanhã, para não ficar muito repetitivo, e vou descer isso aqui para o Ministério Público, do meio ambiente, se não tomar providência de nada, porque é um ganho para fiscalizar. Então, tem cobrança da população, porque é muito chato, presidente, 17 pessoas chegar e falar que a administração nossa está horrível, que eles estão fazendo um movimento popular para denunciar o departamento de meio ambiente nosso, do município. São os moradores que eu acho que já perdeu a esperança do município que está fazendo alguma coisa ali no Cantagala. Parece que não tem lei. E tem lei, sim. E a APA nossa, ela é de exploração econômica. Só que você fazer uma casinha ali, não custa nada o cidadão tirar uma licença. Mas, nem uma traca tem hoje lá até hoje. Você não vê tracas. Mas, você não fez o pedido das placas em colocar ainda? Não. A placa estava sendo confeccionada, né? Então, eu agora acabei, assim, não vou mais acreditar nos departamentos nossos, não vou deixar isso me enrolar mais e vou cobrar eles judicialmente na área ambiental. Porque eu não tenho nada a perder, o dinheiro vem, é fato, todo mundo que só ia entrar na Fundação João Pinheiro, que vai saber quantos centavos vai entrar cá, no nosso município, para estar cuidando daquela água ali. Porque, se não cuidar daquelas bacias ali de contenção, das nascentes, futuramente vai ficar inviável economicamente a exploração. porque a gente está lutando aí contra a Copasa, né? E eu desviei dos outros povos. E eu não quero estar sozinho nessa luta, não. Porque eu tenho as pessoas ali do Cantagal ali que querem ajudar, que têm conhecimento, só que a minha forma de trabalhar, eu já fui muito enganado. Já estou, acho que no 9 mês, né? Acho que o homem não sabe esperar muito, né? Então, 9 meses já é uma gestação. E o trabalho nosso tem que aparecer, sim, porque nós somos remunerados pela população e para ajudar. Não só ajudar, que está criticando aqui, cobrando, colocar a mão na massa mesmo, porque o vereador, o vereador mesmo, o vereador mesmo, a gente estava conversando ali, com o sistema reunido, ele estava falando, ele estava me falando para mim, da cachoeira do galho de loiro, da onde o carro caiu, né? Que está tendo mais erosão, que está descendo mais terra e deu uma ideia de trabalho dele e que ajuda também. Então, os vereadores aqui estão comprometidos na área ambiental. A gente pede desculpa para o pessoal que acompanha a gente e o trabalho lá na área da APA e para todo mundo, que nós estamos trabalhando assim, só que trabalham no assentamento, mas vai ter resultado. Muito obrigado, presidente. Eu queria te perguntar, o Vinícius é um engenheiro do meio ambiente? Sim, é o responsável. É o responsável. E você pediu, conversou com ele, dialogou para fazer o projeto da APA? Sim, eu falei para o Vinícius, eu cobrei dele ontem, porque eu já não aguento mais, eu estou no meu limite também. Ele também está no limite dele, né? Então, a gente tem que saber, porque ele também não tem ferramenta de trabalho. É o Vinícius sozinho, na área ambiental nossa. Então, fica difícil para ele. Ele tem que ter mais gente no campo para ajudar ele. Aquele dia mesmo que eu pedi um carro para o presidente, para o vereador, estava esperando aqui, ele não tem carro na área ambiental. Mas, cadê a moto e a Elba? Então, a moto e a Elba. Aí, eu falei para ele, sem crítica, né? Mas, nós temos uma moto e um carro. Ele falou, mas qual o carro, vereador? Eu falei, o carro não serve para andar, mas ele serve para contar a conta para a unidade de conservação. Porque o carro conta a conta para a unidade de conservação. O carro e a moto. E não usa ele. Então, a gente, tipo assim, eu sei que ele está esforçando, mas ele está sozinho. Porque o conselho, semana passada, eu me senti sozinho também. Porque não tem as pessoas, uma comissão para notificar as pessoas. Porque esse é o trabalho do departamento, do conselho. A gente não pode ficar ligando com a polícia toda hora para resolver o problema nosso aqui. Se tem o departamento de meio ambiente e tem o conselho, notifica-se o morador. O morador vem até a uma reunião do governo e apresenta o projeto. Se ele tem um projeto, ele constrói. Se ele não tem, embarga ele. A solução é uma viagem. Ninguém está proibindo ninguém de construir. Então, ele fica sozinho e eu não tenho como cobrar ele. Já cobrei ele, já cobrei o Érico, já cobrei o presidente do governo, a prefeita. Então, eu vi que vai ter que elevar o tom, o alfabeto dele. Eu vou usar os meus conhecimentos, os meus companheiros do legislativo, o assessor nosso jurídico e outras pessoas por fora para ser jurídico. Porque aí não tem como enrolar. Porque senão fica enrolando, 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 as coisas não acontecem, né? Do mau trabalho que está sendo feito ali na data. E a gente quer ajudar, a gente quer criticar eles. Só que não dá para a gente ficar lá sendo cobrado e a agressão embaixo do nariz da gente e o pessoal já está dando crédito mais para a administração. E eles têm razão. Eles querem ajudar, eles querem colaborar, mas só que não dê uma resposta. Você vê que no departamento que tem um trator fazendo uma agressão perto do leito lá de água, não aparece ninguém. Por exemplo. Aí vai a gente ligar na polícia? Não, vai ter que ser nós. Vai que trabalhe aqui, vai que cuide do espaço. Muito obrigado, presidente. E aí E aí Obrigado.